É muito merendeira, né, mano? Muito vovó. Faz um cachecola pra mim, mano. O Sterling não fica fazendo capinha de botijão de gás, tá ligado? Assim, aqueles bagulhos do banheiro lá, mano. De vovó, tá ligado que você coloca a tampa do vaso e do chão na frente do vaso. Isso aí não, isso aí ele só vai conseguir quando ele tirou de crochê. Pode falar que eu vendi essa porra, Sterling? Você vai ficar triste comigo? Vendi. Porra, valia três pratinhas. Eu falei, meu Deus, três pratinhas é coisa demais. Porra, aquilo lá, Driz, aquilo lá ia fazer uma porra de uma túnica pra você, mano. Porra de túnica? Eu quero túnica, mano. Tu ia querer túnica. Eu queria... Não, eu queria um bonezinho New Era. Um bonezinho New Era. Porra, agora eu fiquei chateado. Ah, agora eu tô chateado. Um bonezinho New Era. Aí, vocês viram o escudo do Montanha Novo, mano? Bolado. Mas eu acho que ninguém vai usar ele ainda. Mas é bolado. Puta que parede, mano. Eu acho que ninguém está chateado. Nós estamos fazendo conta com essa porra desse... E afinal vão tirar mesmo a porra da freg. Bom. Mas vamos colocar pro Buck. Vai, Duda. Vai, eu vou cortar aí. Só vi o Duda voando que nem um cocô. Escutei não, velho. Ah, tô no chão. Ela precisa pirata, velho. Mas tu é idiota de entrar por aí, mano. Ninguém entra por aí, só você. É, mano. A gente já ensinou a todo mundo a não entrar por aí. Os caras aprenderam da pior maneira. Acabou de aprender isso. Eles são de não entrem pelo Pula Pirata. Granada Flash, meia isso. Epa, tipo. É que eu vou dronar. Drona aí. É que eu vou dronar. Ó, os caras estão tudo dentro do objetivo, eu acho, hein, mano. Não tem ninguém aqui na parte da frente. Entra aí, tô dentro. É que eu vou tentar matar o... Levei um. Levei dois. Levei três. Eu meiai, sim. Fiz cuidado que tem um lá embaixo, velho. Tem um que tá com escudo aqui, velho. Eu, cara. Caralho, velho. Nossa, quase matam tudo. Ó, ó, na direita, na direita, lá. Ah, eu ia levar o quarto ali, mas errei. Derrubei. Tá no finalzinho ali, o Hulk. Pô, time. Porra, fiz uma entrada cabulosa, velho. Pô, eu quase matei o Starin, ele foi roubar a minha kill. Quase que eu matei ele, ele ia matar com vontade mesmo. Ia matar sem dó. É, quem morreu do nosso time? Só você. Eu, 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 eu. Quem te matou, o Pati? Um brother que tá no fundo ali do corredor. Qual era a classe? O Hulk. Galera, o Overwatch acabou a beta hoje, gente. Agora, só dia 24 que é o lançamento oficial. Aí, não vai acabar nunca mais. E eu já tô com saudade. A beta acabou já. É pra ser. Pô, me arrependi de não ter jogado hoje, hein, mano. Mas eu fui nervoso. Também. Mal conheço. Pô, é um stéril, mano. Tem que dar explicação pros caras aí, velho? Ele ainda cai no pulo de nada. Pô, mata mais no culo, mano. Eu acho que vai zerar em todas as plataformas, sim, querido. Stannin, bora fechar lá em cima, Stannin. Colete. Ô, ó, Fico, por favor, né, mano? É uma live de família? Tira o pinto da boca pra falar. Não, eu tô comendo, velho. O pinto inteiro? Justamente, ó, Fico. É uma live de família. Porra, Fico. É o pinto inteiro, viado. Tá maluco. É muita pirata. Tá em uma live de família, tá em vídeos de família. Em casos de família, não tô, né? Tá na casa da família brasileira aí. Ô, gente, vocês não vão fortificar aqui embaixo mesmo, não? Beleza. Eu fechei o lá em cima. Ó, já levei já três carrinhos, né, viu? Olha, Fico, é muito assassino de carrinho. Nossa, é o... É o Drone Killer. Hot Wheels sai correndo de mim, cara. Hot Wheels corre, velho. Hot Wheels. O carrinho me debrou até não querer mais, até eu perder ele de vista. Nossa, brincadeira, velho. Brincadeira, bicho. Brincadeira, bicho. Seis e quatro aqui. Pariu. Tá valendo o piloto pirata aí ou esse animado, tá? Não, eu não. Ó, Fico, tá de sacanévas aí, rapaz? Amigo. Brincadeira. Pior que eles estão entrando por lá. Joga-se quatro ladrinhos. Eu não tento, eu de dó. Olha, eu tô em cima da gente aqui. Pra entrar. Se não for escudar, eu levo. Se não for pirata, eu vou fazer outra coisa aqui. Daninho, eu tô do teu lado, hein, mano. Se você morreu, eu morro. Entrou escudo, hein. Pra quebrar aqui, hein, galera. Quebraram, quebraram um copo aí, mano. Amanhã de alguém vai ficar brava. Duda, que diabo é isso, Duda? DT1 ali. Ah, o Patiefe tá aqui. Eu preocupado, eu preocupado de ter alguém ali em cima. Pega o Patiefe. Pega o Patiefe. Pega o Patiefe. Tá muito forte. Ih, até que tô lá, Patiefe. Até que tô lá, Patiefe. Tá vendo só como você tá forte? Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Garage, galera. Aonde? Garage, eu fico. Do teu outro lado aí. Pada de derrombada. Eita, vai onde, amigo? Não. Não tá na garagem ainda. Eu sei, mano. Ah, o maluco saiu e voltou lá. Lá fora. Pô, manda pra ele, Patiefe. Quita não. Patiefe não faz trash talk. Ah, o Wesley já sabia onde eu tava. Eu até mandei aqui, tá? Não, mas morri. Ficou feio agora. Aí, passou na tua frente, assim. Tu vi. Alguém fez a calma. O maluco não tá jogando sozinho, não. Destruiu o carrinho, o maluco me jogou. Fofinco, caralho. O tirador de fio. Fiori, Fofinco. Se tivesse jogado assim, ia se divertir com a gente lá no rio, hein, mano. Deve que a gente se divertiu pra caralho. Você ia tomar banho de mar do caribe com a gente lá no rio, ó. Só mais com você, tá? Só falha com o meu empresário agora. Ah, Fico, Fico, ele tenta, mas ele não consegue lagar o futebol, né? Até empresário. Ai! Ah, Fico, acho que veio de cima da escadinha ali, querido. Aí, do dinheiro, do dinheiro. Caiu aqui, ó. Ei, vi. Pulou, Fico. Aí, do, Fico. Tira a cara, querido. Tira a cara, tira a cara. Recua, recua, recua. Tamanho da minha, hein. Não, tô brincando, tô brincando. Calma, Fico. Ele não tá te vendo, não, querido. Eu vi, eu vi. Calma, amigo. Cai, calma. Tá nervoso, Zer. Pô, imagina quebrar os vidros desses carros, finalmente. Que vontade de chorar. Finalmente, a gente tem um vidro de carro. Vai, vai. Tem essa porra mesmo? Os moleque estavam falando, mas eu não lembro de ter ido isso, não. Vai sim, vai sim. Os vidros dos carros agora vão ser quebrados. Até que enfim, mano. Finalmente. Não lembro, mano. Finalmente. Esse mapa aí tem uns 15 carros que o vidro é de titânio. Não, na porra da casa lá, mano. Não precisa nem quebrar perfeitinho, não. Ficar o carro dentro da garagem. É, na viagem. Não, só o tiro passar. Não precisa nem ter animação de quebrar. Só o tiro passar aqui de aérea. O avião com vidro blindado lá é foda também. Não, mas aqui lá tem que ter. Aqui lá tem que ter. Não, não dá. Não, tudo bem. Tem que ter uma porra, uma caralho, mano. Não, o avião é certo mesmo. Só o Glass Barão faz todo sentido. Eu acho que a Ashe deu a volta, viu? É o avião presidencial, como não tem nada a ver o Dudinho. Ah, é presidencial? Não, e os caras pensaram em tudo, tá ligado? Tipo o Glass atravessar, porque é um tiro de calibre maior e tal. Agora desses carros, o maluco cagaram. Nossa senhora, Fim. Sai daqui! Sai! É, não valeu até pra chegar aqui. Colocou nos seus olhos, acabou, gente. Não restam 5 segundos. Nossa, o maluco correu. Guardou a Alpe. Olá. Eu acho que é 10 horas da manhã que vai sair a DLC, gente. Aí vai lá no meu amigo e vai fazer live já. É isso mesmo, então. Aí é 10 da manhã, eu tô meio live aí. Ah, 10 da manhã, eu tô meio live. Opa. 30 horas de live ou mais todos os dias. Eu já vou desinstalar meu Rainbow Six, instalar no SSD. Porra, ainda não fez isso? Não. Eu vou fazer isso e ainda vou marcar no monitor onde fica o personagem novo pra eu ficar clicando, mano. Eu vou fazer igual no CS, deixar a resolução baixa pra ficar o boneco tudo... Cabeçando. Pô, eu vou fazer isso, mano. Na moral, vou testar a ver se essa porra é boa, mano. É mó ruim fazer isso, mano. Você vê tudo torto. Não, ruim não é, mano. Porque todos os competitivos dessa porra vão fazer esse caralho. Então o monitor é 16 por 10. No CS, né? É, no CS. Ah tá, no Rainbow River. No Rainbow você não enxerga nada. Você coloca a cog holográfico e não dá pra ver nada. Fica tudo borrado. É 16 por 9. As miras também vão mudar, vão ficar mais suaves, né, velho? Vão arrumar, vão arrumar. É, vão diminuir as bolinhas. Vai vir um jogo novo então, velho. Vai vir um jogo novo. Não, então. É o que eu falei, mano. Se eles fizerem tudo o que eles prometeram no patch note, filho, o jogo tá consertado, mano. Principalmente a parte dos hackers. Vai me frisar. Não precisa mais nada. Só tirar os hacks e ficaria 100%. Mas os caras vão arrumar o resto? Agora, mano, mano, eu vou frisar isso de novo. Se eles colocarem a porra de chaveirinho e não arrumarem o bagulho dos hacks, mano... O que é chaveirinho que eu não sei, mano? Mano, vai ter chaveirinho pra pôr nas armas, velho. Agora se vocês querem se preocupar em fazer isso, não se preocupar em colocar a porra do anti-cheat. A porra do anti-cheat, nossa, é da hora da hora. Ah, querido. Chaveirinho é da hora, hein? Chaveirinho é da hora. Os chaveirinhos são da hora pra caralho. Vou gastar muito dinheiro nessa porra aqui. Pô, podia ter uma edição especial do nosso chaveirinho, né, mano? Podia ter a gente, né? Acho justo. Nossa, já pensou? Umas batatinhas. Pô, ninguém podia me acompanhar, né, mano? Eu vou com você, amigo. Vamos. Eita, porra. Vamos invadir o emuyer lá. Vamos invadir o emuyer lá. Tá por aqui, afim? É, por aí mesmo. Quer dizer, você tá com o potife. Ah, vem aqui, vem aqui. Por que você tá comigo aqui? Eu tô sozinho, mano. Tem comigo aqui, amigão. Não vai por aí, não, não é tão... Pula pirata. Pula pirata. Pula, estelinho. Estelinho não caiu no bait dele, não. Acho que não. Posso ficar nem reforçado aqui, viado. Eu até errei a martelo. Estou tão feliz que eu fiquei. Ah, Tiff, voei com você, amigo. Não vem pra cá, não. Vou jogar uma de aqui. Pula aí, estelinho. Ai, ai, ai. Ah, vã branca, velho. Que vacilo. Sempre tem cara ali ou não tem uma mirada. É impalível essa tática aqui, mano. Atrás da vã branca, eu afimco. Tá descendo aqui, ó. Tá descendo aqui, vem. Pô, eu joguei o carrinho lá e não viu. Eu sou o cara, velho. Eu sou o índio. Peguei o barco, pega o cara aí. Olha, estelinho. Olha, estelinho. Aí, estelinho atrás. Mano, mas o patinho me fala. Tá na vã branca. E você tá na volta pra onde é a vã branca, viu, cara? Não, 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 mano. É que tu vai pra um lado e pro outro, velho. Tá pra dentro da outra sala ali. Não tá na vã. Cara, que arma é essa, estelinho? Tá na vã branca, velho. Boa, Drizzi. Tchot, tchot, ó. Iiiiih. Rebundo com arregadores. Facilei muito, velho. Ai, o pezinho, o pezinho, o pezinho. Boa, Finko. Caralho. Opa, difícil, viu? Deus, Deus. Foi muito foda isso aí. Ih, vocês não me chamaram pro time de vocês. Não foi o suficiente pra entrar no nosso time ainda não, mas foi bom. É, Finko, mas se eu tivesse item, mano, pra que ver o Rio lá se divertiu pra caralho. Foi muito legal. Foi da hora pra caralho, Finko. Você perdeu, velho. Caralho, esse estelinho tá de hack, velho. Ei! Caralho, olha aí, esse estelinho já entrou como. Olha. Ó, mano, esse cara Finko deixa eu ser feliz. Nossa, mano. Puta que pariu. Desde o campeonato que o Afinko vai jogar, vai passar na TV. Vai passar na TV, Afinkinho? Eu vou participar também, hein, cara? Ih, vai passar em canal. Que canal? Na Band, na BGSOG lá. BSOG. BSOG lá. Pô, que da hora, velho. Ih, rapaz, por que o Rainbow não aparece? Vai ficar famoso. Já pensou mesmo em me ver na TV lá? Hã? Aí sim ela vai ficar feliz. Ah, agora isso vai ser futuro. Você vai me assistir, Drizão? Você vai, tipo, torcer por mim, né? Não, não vou, Afinko. Mas... Tchau, tchau.